Um relatório da China Lease publicado na última terça-feira aponta que o número de golpes está em queda neste ano. O motivo pode ser a queda de preços que afastou os usuários que não têm tanta experiência no mercado e, embora esses dados tenham sido divulgados, não excluem a existência de pessoas que ainda caiam nesses tipos de golpes. É um caso de um usuário que perdeu cerca de 2 milhões e meio de reais em criptomoedas após cometer um erro bem simples. Então fica com a gente para saber mais sobre essa história e como não cometer o mesmo erro. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, um usuário anônimo perdeu cerca de 2 milhões e meio em criptomoedas nesta quinta-feira após cometer um pequeno erro ao assinar uma mensagem na carteira Metamask. Com isso, os criminosos levaram cerca de 469 mil USDC, a segunda maior stablecoin do mercado, sem que a vítima pudesse fazer algo a respeito. Essas mensagens são comumente usadas em Dapps como exchanges descentralizadas, mas quando essa mensagem é usada em um site malicioso, isso significa que você está permitindo que criminosos acessem seus fundos. Embora essa técnica seja mais antiga e mais usada para roubar NFTs de colecionadores que buscam entrar em qualquer airdrop que encontram, o roubo de um stablecoin mostra que os hackers também estão focando em outros grupos de investidores. Segundo informações do usuário Corp, o investidor cometeu um pequeno erro que gerou uma perca de 2,4 milhões após um contrato malicioso levar todos os seus 469 mil USDC. E esse relato serviu de aviso para que outras pessoas não cometam o mesmo erro. Em outras palavras, o usuário acabou assinando uma mensagem através da carteira Metamask, sem prestar atenção no que estava fazendo em um site malicioso. E a partir dali, os criminosos roubaram tudo. E bom pessoal, esse caso serve como um lembrete para que a gente não saia clicando em qualquer coisa ou qualquer mensagem que aparece na tela sem nem ao menos entender o que aquilo ali significa. Então no caso de dúvida, é melhor desistir mesmo e não pagar para ver, principalmente em sites poucos conhecidos. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!